Olá pessoal do YouTube, eu sou o Isaac Nair, trazendo pra vocês de mais um vídeo de react aqui pro canal E hoje, rapaziada, trazendo aqui dois sons que a galera produziu baseado naquele solo da Mystery, né? Que foi o Villains 2, que saiu já tem um tempinho aí, né? E, mano, foi uma junção, assim, de personagens da Disney muito foda que a Mystery fez, né? Ela escolheu um elenco muito bom pra fazer aquela música e com participações especiais ótimas ali também, né? Então agora a galera se juntou pra fazer quatro musiquinhas solo, né? De personagens que estavam presentes lá, inclusive a própria Mystery fez um som solo, né? E eles tão vindo aqui com o som da Cruella, a Mystery no caso, e o Tomzinho tá vindo com o som do Gaston Tem os outros dois sons, né? Que eu vou trazer num próximo vídeo, eu ia deixar pra fazer tudo nesse mesmo vídeo Só que, pô, vai ficar um vídeo de 50 minutos, né? Porque são quatro músicas, eu falo pra caramba, vocês sabem como é que funciona, né? Então eu vou separar em dois, né? Eu vou fazer nesse vídeo aqui o som da Mystery e o do Tom E no próximo eu faço o da Anne e o do Blaze, né? Que ele também fez um som lá, que ele cantou o Capitão Gancho no som da Mystery E aí agora ele fez o som solo, né? Do personagem Você que tá chegando e agora não me conhecia, seja muito bem-vindo aqui Tem live, tem shorts, tem react, tem de tudo aqui no canal Então, mano, recomendo muito que você dê uma chance, se inscreve aí, ajuda a nós a bater os 90k E, consequentemente, os 100 mil também, que tá muito perto, se Deus quiser Esse ano ainda a gente tá batendo E passa nos vídeos originais, que eu vou tá deixando na descrição justamente dos dois canais Dá aquela moral lá pra eles também, que, mano, fazem músicas, assim, incríveis A Mystery, pô, vai fazer aqui o som da Cruella, né? Que, inclusive, pra mim, a parte dela e a do Tom Foi, assim, acho que uma das melhores no som do Villains Cara, eu amei a parte deles Toda a vibe que eles trouxeram pros personagens, né? A interpretação vocal É... Pô, os caras incorporaram os personagens mesmo, tá ligado? Então, tipo, ficou um bagulho incrível, véi Tanto a parte da Mystery, todo mundo, assim, cantou super bem Né? Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que eu iria de Mystery, Annie e Tomzinho Na moral, eu amei muito a parte deles E eu quero muito ver agora como é que eles fizeram, né? Complementaram aqueles trechos lá que estavam na música do Villains Quero ver como é que eles complementaram em uma música solo de 4, 3 minutos, né, mano? Então, vamos ver aqui hoje Começando, então, pelo som da Mystery, né? Que é da Cruella, como eu já tinha comentado E, cara, outra coisa que eu esqueci de comentar Naquele react lá do Villains Que eu percebi, mas eu... Mano, eu esqueci de comentar Eu fui, na verdade, notar Que eu ia comentar aquilo enquanto eu tava gravando Acabei esquecendo E aí, quando eu tava editando Né? Pra fazer os cortes e tudo mais Eu cheguei na parte da... da Cruella Eu ia comentar que, tipo, eu achei muito foda Que a galera usou na edição Tanto a Cruella do desenho Quanto a Cruella do live action, né? Que foi feito pela Emma Stone E eu notei isso enquanto eu tava reagindo, tá ligado? Só que, mano, por algum motivo Eu não comentei na hora Aí eu tava editando E eu falei Caralho, eu não comentei isso aqui Tipo, na minha cabeça eu tinha comentado Só que eu não comentei Tá ligado? Mas, mano, eu achei muito foda Isso que a rapaziada fez na edição Eu acredito que vai ter aqui nessa edição também Né? Não sei se foi as mesmas pessoas que editaram aquele som lá Vai editar aqui esse som solo da Cruella Mas, eu achei genial, mano Eles meio que mesclarem entre o live action, né? Entre a... É, artes, assim Da Emma Stone, como o Cruella E do desenho também Pô, achei uma parada, assim, sensacional E quero muito ver como é que tá essa edição aqui Dessa música solo, véi Então, sem mais enrolação Um, dois, três Só dá ali Vamos lá Cara, eu confesso pra vocês Não vou mentir Eu tenho muito mais afinidade com o live action Do que com o desenho em si, viu? Mas acho incrível, mano A personagem Cruella é muito boa, mano A edição, mano Sempre lindo, véi É, vai ter muita fala, né? Que teve no Villas Vai ter aqui É um complemento mesmo, né? Olha essa voz da Mystery, mano É sacanagem demais Se é pela moda Da hora, hein? Olha ela Emma Stone Linda demais Que mulher Olha aí Caralho Olha a referência, mano Olha isso Olha essa vibe, mano Cara, que refrão, hein, mano Tanto em edição Que tá espetacular Tanto em vibe da música Mesmo, né? E você percebe que é tudo do zero, né? Não tem uma cena do live action Ou do desenho, né? Mano, a galera editou do zero Muito bom Olha esse beat também, mano Muito bom Que é cruel Caralho, que massa Essa voz da Mystery É outra parada, né, mano? Chega a ser bizarro, véi Faltou o barulho dos flash, mano Quem é? Quem é? Quem é cruel? Olha isso, mano Olha isso, mano Porra, muito bom, mano Caralho Eu tenho coisa pra falar, mas Acho que eu vou deixar pro final, mano Oh, tô arrepiado, véi Vai tomar no cu, mano Caralho Oh, muito bom, véi Oxe, tem mais? Ah, tem finalização Caralho Nossa, mudou muita vibe Esse aqui é uma referência, será? Caralho Oh, eu só sei que a mudança aqui pra esse final também A edição ficou muito boa, velho Mano, eu vou tentar ser breve aqui Porque a gente tem outro som pra reagir ainda Mas Já quero adiantar que Mano, o que a Mystery fez aqui, cara Foi, eu diria Um perfeito complemento pra aquele outro trecho, né Que ela fez Lá no som do Villains Imagina É sempre essa parada, né Quando a gente vê Um trecho Né De um personagem Num especial gigantesco Com vários outros personagens A gente E a gente acha a parte foda A gente sempre fica se questionando Como seria aquela parte Numa versão completa De uma música completa E Cara, eu acho que assim A dúvida que eu tinha Principalmente quando eu vi Né, o Villains 2 pela primeira vez Que era justamente Saber como seria Uma versão completa A decisão da Cruella Eu acho que foi Excepcional O que a Mystery entregou aqui, viu Cara Que vibe, mano Que vibe Que vibe, tá ligado Tipo As referências Que ela passou aqui A essência Como um todo Né Porque, pô Ela fez uma música Uma música solo Da personagem Mas mantendo Completamente a fidelidade Da participação Que teve no Villains Tá ligado Tanto que a gente vê aqui Um refrão moldado Completamente em cima Daquela Daquela Letra, né Que teve No som do Villains Né Teve versos aqui também Com referências E Pô Teve adições aqui também Né Pra justamente dar um Um apego maior Um acerto maior Um complemento maior Na música, né Complemento é a palavra Então Cara O que a Mystery fez aqui Ela simplesmente Montou uma letra Em cima do que já tava Do que já tava feito E Cara Simplesmente Ficou incrível Tá ligado Eu sou um cara Que curto muito Ver esse tipo de referência Sabe Quando eu Vocês sabem A galera que acompanha Há bastante tempo Sabe que Quando eu vejo Tipo algum trecho Assim Da letra Que teve em outro som E eu consigo captar Mano Eu acho excepcional Acho Mano Muito legal Muito legal Porque Você percebe Que é realmente Uma adição Aquela parte Sabe E Mano A Mystery entregou Isso muito bem Tanto em questão De letra Quanto em questão De performance Vocal Interpretação Mano É incrível Sério Pra mim A Mystery tem Uma das melhores Vozes da cena geek O voz maravilhosa Cara Ela trouxe Um sentimento Pra personagem Eu acho Que ela conseguiu Destacar muito bem As intenções Da Cruella Sabe De querer Tá sempre ali Na moda De querer Ser o destaque De Londres E mano Eu acho que Ela conseguiu Passar tudo isso Tanto na letra Quanto na voz E esse beat Também Que fizeram Que mano Teve uma pegada Completamente Vilanesca Realmente Não Eu acho que Foi perfeito Sabe Foi perfeito E outra coisa também O que fala da edição Meus parabéns A todos os editores Dessa música Eu gostei muito De ver essa edição Aqui Porque É que nem eu comentei Eles fizeram uma edição Que teve cenas Teve cenas não Eles usaram assim Com base O personagem do desenho A personagem do desenho E usaram também O que eu não consegui Comentar Quando eu tava reagindo O do Vilans Eles pegaram assim Artes Da Daima Stone Eu não sei dizer Se eles fizeram Essas artes do zero Ou se eles pegaram De algum lugar E animaram Não sei Mas assim A ideia Que eles tiveram Pra construir Londres Numa versão Completamente do zero Né Numa edição Assim Completamente do zero Foi simplesmente lindo Tá ligado É A parada do jornal Aqui também Igual tá sendo apresentado Foi muito bom Né Que é pra realmente Mostrar que ela tá sendo Comentada pra caramba Então Pô Meus parabéns A todos os editores Eu acho que Todas as partes Ficaram incríveis Esse final aqui também Essa finalização Que foi completamente diferente Né Tanto em questão de De voz Ali A Mystery puxou Mais pro inglês Memo Né O beat mudou Bastante também Eu não sei dizer Se foi alguma referência Tá Eu não sei dizer Se esse final aqui Foi alguma referência Né Como eu falei Eu não sou Eu não tenho muita Proximidade com o desenho Pode ser que isso aqui Tenha sido Cantado Comentado lá Em algum momento Do próprio live action Mas eu não tô me recordando Agora Se vocês puderem Deixar nos comentários Ou se foi só a parte mesmo Que a Mystery quis fazer do zero Mas sim Eu gostei muito cara Porque Esse final Eles deram muito mais ênfase Na Emma Stone Né Você percebe aqui Que tipo Praticamente a edição inteira Dessa finalização aqui Foi da Da Emma Stone Da Cruella da Emma Stone Eu não notei Nenhum Nenhuma Cruella do desenho Então eu não sei Se foi uma referência mesmo Pode ter sido Eu não captei Peço desculpas Mas assim A edição como um todo Foi magnífica Tá O uso de cores Que a galera usou Né O estilo Né A fonte Né Que eles usaram A parada de mesclar A Cruella do desenho Com a Cruella do live action Foi da hora A parada do jornal Também foi muito foda Assim Edição incrível Tá ligado E Mano Foi completamente diferente Do que eu imaginava Porque eu pensava Que eles iam usar cenas Do live action E cenas do desenho Sabe Tipo uma parada assim Meio que pra Pra dar uma dividida assim Cada um pra ter O seu estilo de edição E não A galera conseguiu Ter cada um O seu destaque ali na edição Fazendo um estilo Bem Bem do zero mesmo Que ficou bem a cara deles E eu gostei pra caramba Sério mesmo O que eu vou ouvir Gente De verdade O que eu vou ouvir Essa música aqui Arrodo É palhaçada Viu Na moral Que música perfeita Que música perfeita Saindo agora Da nossa cruelinha Vamos para ele Gaston Papyrus Gaston Gaston Tom Tomzinho Papyrus da Batata Pegou 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 Muito foda Caralho O Tom é tão incrível Que até no trocadilho Do nome do personagem Ele tem envolvimento Indireto Indireto Mas ele tem envolvimento Você já vê Irmão É outra parada Papyrus da Batata É outro nível Tá ligado Uma das melhores Partes Eu já comentei Já comentei Vou comentar de novo Vou comentar de novo Uma das melhores Partes pra mim Naquele som do Villas Foi a do Tom Cara O que o Tom Fez Nossa mano Foi maravilhoso O show A aula que ele deu Pra gente De interpretação Mano Foi bizarro Parecia até que ele Era o tubulador oficial Do bagulho Tá ligado Ficou muito bom Muito bom E agora Viu a versão completa Também daquela parte lá Me deixa muito curioso Quero muito ver como é que tá Musiquinha de 4 minutos aí Bora conferir Ninguém se compara Gaston A Bela e a Fera Papyrus da Batata Vamos lá então 1, 2, 3 Play Bom Já prevejo as referências Na letra né Tomzinho Como sempre Expert nesse quesito Vamos ver mano Bravo Ela é tão bela Todas a vila Vem assim Cara Da hora Já gostei Ah eu adoro esse tom Também Cara É da hora Nossa O T maiúsculo ali Que genial Caralho Olha o foral Irmão Nossa Arrepiei mano Que refrão hein Perguntar em qual momento Vai aceitar o casamento Não entendo como alguém como ela Pode ignorar alguém como você Mas a minha esposa precisa ser bela O plano pra ter ela Eu preciso fazer Nossa E esse estilo de edição Tá muito legal mano Ah tipo Eles tão usando as cenas Do desenho Mas Meio que essa moldura aí Tá bem da hora E aí Não 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 saia desse lugar Espere o velho voltar No espelho O que eu vejo Há uma fera Na floresta É tão louca Quanto o pai A Bela se apaixonou Pela Porque ela existe Igual a Gastão Olha isso, mano Caralho, esse coralzinho Pergou muito, mano Espera Nossa Pô, pegado demais, hein, véi Vai morrer Ela nunca se apaixonaria Por um monstro Nem mesmo nos seus mais terríveis sonhos Vai morrer, fera, me enfrente Não pode mais se esconder Ela surgiu tão de repente Está ajudando você Não vou aceitar Olha que da hora Ninguém é igual Nossa, mano Vai se foder O tom é bom demais E fazer refrão, véi Olha isso, mano Sacanagem, véi Eu que vou ter a fera Farei com essa fera E quem é tão bom Igual A canção Mano, que... Gente, que refrão lindo, cara Na moral, véi Já parabenizaram o Tomzinho hoje Por ser bom no que ele faz? Só pra saber Se vocês não parabenizaram ele Vão no vídeo dele E parabenizem Parabenizem, tá? Porque o cara simplesmente Montou um dos refrões mais viciantes que eu já escutei Cara, essa parada do Oh Gaston Nossa, mano Que da hora, véi Mano, ficou muito bom Muito bom Caralho Que música foda Que música foda E não vou mentir Eu não esperava Tá? Eu não esperava Que ia ser um complemento tão incrível Porque, tipo assim A parte que ele fez em si Lá na parte do Do Villains Aquele trecho que ele canta lá Já é, tipo assim Top maravilhas que eu já escutei Eu não pensava que era possível Ficar melhor Do que já tava E o cara simplesmente vem E me lança um dos refrões mais incríveis Que eu já escutei Mano, o que o Tom fez aqui Pra montar essa letra Mantendo referência A essência do que foi apresentado lá E fazendo um bagulho único, né Pra ter uma música de 4 minutos Foi sacanagem, mano Foi sacanagem Que letra incrível Que vocal Que coral maravilhoso Mano Isso aqui foi do caralho, gente E que instrumental incrível também Iron Master, como sempre, arrasando Meus parabéns ao Iron aí Porque essa pegada vilã Que também fizeram aqui Assim como fizeram no da Mystery Fizeram aqui também Mano, os caras montou um instrumental Que passou completamente a vibe do personagem Sabe? Eu acho que assim O som da Cruella Lá da Mystery Teve um instrumental vilanesco Mas pros padrões da personagem E esse aqui foi pros padrões do Gaston Sabe? Eu acho que Marica achou completamente bem Esse instrumental aqui A ideia que o Iron teve Pra fazer esse beat Mano, foi maravilhoso, cara Maravilhoso E o que dizer também da edição, né, cara Um refrão ali lindo pra caramba Meus parabéns a quem editou esse refrão Porque ficou magnífico Meus parabéns aí também A quem fez os versos Porque, cara, eu achei muito bonito O que fizeram nos versos Porque essa parada aí Foi muito inteligente De meio que, tipo assim Usarem o... Cenas do desenho Só que teve alguns momentos ali Não foi na edição Foi mais nos primeiros versos Aqui pro final já foi mais a cena completa Né? Mas no começo ali Que a galera fez as cenas Do desenho passando Com um tipo de moldura ali Meio que acho que pros padrões do Gaston Eu não sei Eu achei da hora demais, cara Ô, que coisa bonita que ficou Sabe? Eu gostei pra caramba, mano Não sei vocês Mas eu achei a edição maravilhosa Meus parabéns a todos os envolvidos aí na edição Como eu sei Pra galera arrasando Entregando aí um bagulho De outro mundo E podem ficar tranquilos Que eu tô devendo aí também O som da Ana e o do Blaze Vai sair react aí também Nos próximos dias Fiquem tranquilos Mas é isso Vou ficando por aqui Tamo junto Nos vemos no próximo react É nóis Valeu E eu fui